Fala pessoal, hoje vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar aumentando ou diminuindo a duração da luz de fundo do Samsung A12 Como vocês podem ver pessoal, já escureceu um pouquinho aqui, ele já apagou Algumas pessoas como eu não gostam que ele entre em repouso assim em pouco tempo Ou então se tiver em muito tempo eu quero diminuir, aí eu não sei achar a opção certinha Vou mostrar aqui para vocês onde que ela fica Vou desbloquear aqui o celular Atualização do sistema Isso aqui não tem nada a ver A gente vai vir aqui no ícone config, para entrar nas configurações Chegando aqui pessoal, a gente vai vir aqui em visor Nas opções de visor Vamos descer aqui, e aqui pessoal, duração da luz de fundo Como vocês percebem ficou em 5 segundos, ou seja, estava apagando muito cedo A gente pode estar colocando até 30 minutos em alguns outros celulares pessoal O nome muda, aqui já escureceu de novo Eu vou colocar aqui, eu uso no máximo 5 minutos com a tela sem estar entrando em repouso Então você pode estar alterando aqui pessoal, você pode colocar 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos E basicamente é essa opção pessoal, no caso se você estiver achando que o tempo da sua luz de fundo está muito pouco ou está muito Você pode estar chegando aqui a um meio termo e está colocando certinho o quanto de tempo você quer que o seu celular fique ativo para você estar usando Beleza pessoal? Então basicamente o vídeo foi esse Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica E até o próximo vídeo